Olá, muito bom dia! Hoje é segunda-feira, dia 5 de outubro. Mais uma semana começando e o Bom Dia Maranhão já está no ar. Pesquisa aponta que mais de 60% da comunidade escolar não deseja o retorno das aulas presenciais no Maranhão. Você vai ver também que motoristas de aplicativos desenvolvem projeto para tornar trabalho mais seguro e a segurança nas praias de São José de Ribamar. Tem a movimentação política de candidatos na capital São Luís e pesquisa de intenção de votos em município da Grande Ilha. E mais, toda a movimentação dos jogos dos times maranhenses nos campeonatos brasileiros neste fim de semana. Fique ligado na TV Difusora e tenha um Bom Dia Maranhão! Pois é, o Bom Dia Maranhão só está começando aqui pela TV Difusora. Te convido a ficar muito bem informado. Eu, Eduardo Ariceira, vou estar durante essa semana substituindo aí o amigo Adalberto Melo de segunda a sexta-feira. Mas, claro, a gente levando muita informação, tocando aqui muita informação para você logo nas primeiras horas da manhã. Acordando junto com a população maranhense no seu café da manhã. Fique ligadinho que você já sabe aqui na TV Difusora, a informação é com responsabilidade. A gente falando de vários assuntos, você verificou aí. Claro, vamos falar de eleição. É ano de eleição, né? Eleição acontecendo aí daqui a pouco mais de um mês, né? Dia 15 de novembro. Primeiro turno, claro, a gente vai falar sobre a movimentação na eleição 2020. Também falar de esporte, claro, teve a movimentação dos times maranhenses. As quatro equipes maranhenses entrando em campo neste fim de semana nos campeonatos brasileiros da série B, C e D. Trazendo também muita informação da comunidade. Deixando muito bem informado você que nos acompanha logo nas primeiras horas da manhã. Beleza? De segunda a sexta-feira, sete horas da manhã. Tem Bom Dia Maranhão aqui na tela da TV Difusora. Olha, o Bom Dia Maranhão começa mostrando que segue a operação desenvolvida nas praias de São José de Ibamar. aqui na região metropolitana de São Luís, no combate a vários crimes, mas principalmente a poluição sonora. Foi a quarta fase da Operação Arpócrates, coordenada pelo Ministério Público e que acontece em parceria com diversos órgãos. Entre eles, Polícia Militar, Secretaria de Trânsito e Guarda Municipal. A operação tem o objetivo de coibir a poluição sonora na Orla Marítima da Grande Ilha. Principalmente nas praias do Meio e Arasagi, localizadas no município de São José de Ibamar. Houve oito apreensões de sons automotivos e uma apreensão de uma mesa de sons. A operação continua visando a paz pública com a coibição dos crimes de poluição sonora. A operação não tem data para encerrar, segundo o Ministério Público. Era uma reclamação muito antiga de todos, das pessoas que querem levar suas famílias, querem ter um sossego, um lazer na praia. Elas não estavam conseguindo mais, porque as pessoas estavam tomando conta da praia com carros de sonho e carretinhas. Durante os três primeiros finais de semana de operação, cerca de 50 veículos foram apreendidos. Foram 30 carros e 20 motos. Além disso, 30 pessoas foram presas pelo crime de poluição sonora. Passeando pelas praias do Meio e Arasagi, a nossa equipe percebeu um comportamento melhor por parte dos frequentadores. Não foram vistos tantos carros de som como antigamente, há semanas atrás. Mas alguns flagrantes ainda puderam ser registrados. O barulho incomoda muitas pessoas, já que a praia é um ambiente público e às vezes alguns frequentadores pretendem ir ao local apenas para ter um domingo de lazer. Incomoda muito. O som muito alto incomoda as pessoas que estão do lado. E quando eu venho aqui com a família, a gente ouve assim baixinho o som, né? Não incomoda ninguém. Tranquilo. Então é de boa, né? O som alto incomoda realmente bastante. Tem deles que querem se amostrar, que não é sair de vestir, é se amostrar. E aí prejudica quem vem para ouvir uma coisa mais ou menos, aí não pode. Tem que sentar distante do povo, de algumas pessoas que incomodam. Pois é, incomoda às vezes o som muito alto, né? A pessoa pode se divertir, claro, escutando o som um pouco mais baixo. A praia é um ambiente público, um ambiente familiar. Ali tem pessoas de todas as idades, tem gente que está indo para lá apenas para descansar, ficar um pouco mais tranquilo. Aproveitar um domingo de lazer, mas com mais tranquilidade, se divertindo, sem tanto barulho, sem tanto som. Outras pessoas, claro, já preferem uma música, mas podem colocar em um volume um pouco mais baixo, sem interferir na diversão dos outros. A campanha aqui segue, já é o quarto fim de semana de operação aí, desenvolvida pelo Ministério Público e vários outros órgãos, a exemplo da Polícia Militar, a Guarda Municipal, Secretaria de Trânsito, nessas praias, aonde o trânsito ainda é permitido, na faixa de areia. Inclusive, a gente verificou alguns flagrantes de pessoas também circulando ali próximo aos veículos, essa mistura de veículo e também banista, que não é muito legal. Inclusive, acidentes já ocorreram, então as pessoas têm que ter um pouco mais de cuidado com a mistura de bebida alcoólica. É uma situação bem complicada nas praias do meio e Arassagir. Mas essa operação já serviu para minimizar aí os problemas, trouxe um impacto super positivo. A gente esteve durante boa parte da tarde, até quase o final da tarde, começo da noite, ali nas praias do meio e Arassagir. Eu estive lá junto com a minha equipe, a gente percebeu que eram poucos carros, o comportamento está bem melhor em relação a essa questão de aparelhagens de som. Olha, e nessa segunda-feira, começa hoje a campanha nacional de vacinação contra poliomielite e multivacinação. As duas campanhas acontecem de forma simultânea, ambas no período de 5 a 30 deste mês, 5 a 30 de outubro. Ao vivo, meu xará, Eduardo Bueno, tem os detalhes a respeito deste assunto. Muito bom dia, Bueno. Oi, oi, bom dia, Eduardo. Bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, essa campanha tem início hoje, feita pelo Ministério da Saúde em todo o país. Aqui no Maranhão, 55 pontos de vacinação vão estar disponíveis para a população. E, Eduardo, esse momento é muito importante porque tem acontecido, infelizmente, pelas redes sociais, uma campanha também de desinformação com relação à vacinação. A gente sabe que ela é muito importante, existem até dispositivos legais que obrigam, por exemplo, os pais a fazerem a vacinação das crianças. Então, esse período inicial do dia 5 ao dia 30 de outubro é destinado à vacinação contra a poliomielite, mas também nesse calendário vai fazer parte a multivacinação, ou seja, para os pais que estão com aquelas vacinas das crianças atrasadas, eles vão poder também fazer a regularização. O lançamento oficial vai ser hoje, a partir das 9h30 da manhã, o secretário de saúde vai estar por lá, além de todas as autoridades sanitárias, autoridades de saúde aqui do estado, lá na Policlínica do Vinhais, que fica aqui na região do Vinhais, aqui na capital maranhense. Mas, aos pais, a boa notícia é que são 55 pontos, eles vão ter mais aí, mais ou menos uns 25 dias de oportunidade para poder fazer a vacinação das crianças e ter as crianças aí saudáveis, né? Que essa é a principal mensagem que a gente quer dar, porque existem muitas doenças desse calendário em que a principal forma de combate é mesmo a vacina. Eu volto ao estúdio com você, Eduardo Ericeira. Obrigado, Eduardo Bueno, pelas informações. Boa semana para você de trabalho, muito obrigado. Campanha de vacinação super importante, tendo início hoje, aqui com o lançamento oficial, inclusive, aqui na capital São Luís, com a presença do secretário estadual de saúde, Carlos Lula. Vamos conferir agora como é que vai ficar, como é que está, na verdade, os números relacionados à Covid-19, segundo o último boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, você já acompanha aqui na tela. casos confirmados, mais de 175 mil, 175 mil, 388 casos confirmados, ativos, a gente percebe uma redução, mas ainda circula o vírus, é necessário ainda seguir as recomendações, pelo menos ao sair de casa, utilizar a máscara, a questão do distanciamento social, que ainda é super importante. 5.075 casos ativos, número de mortes 3.796, felizmente aí também a gente percebe uma redução a cada 24 horas, né? A gente vem percebendo essa curva que vem diminuindo, felizmente aí, graças a Deus. E o número de recuperados também, um número super satisfatório, 166 mil, 517 pessoas já conseguiram vencer essa batalha contra a Covid-19. Número de novos casos, é bom sempre a gente acompanhar também essa curva de números novos casos aí, dos números nas últimas 24 horas, 95 na ilha de São Luís, tem se mantido nessa média, né? Abaixo de 100, 42 no município de Imperatriz e 33 nas demais regiões. A gente vem percebendo também que vem diminuindo no interior do estado, não só na cidade de Imperatriz, mas também nas demais regiões. Fonte oficial aí, o repasse, claro, pela Secretaria Estadual de Saúde. Vamos agora à região Tocantina, com o Geisel Nascimento, que traz as informações sobre um grave acidente que ocorreu na BR-010. A gente está tentando contato aqui com o pessoal do município de Imperatriz. Geisel Nascimento, a participação hoje, participando com a gente, hoje, nessa segunda-feira, abrindo a semana aqui conosco, trazendo as principais informações da região Tocantina. Um dos destaques foi um grave acidente, infelizmente, uma notícia triste ocorrido na BR-010. Geisel, muito bom dia a você. Bom dia, Eduardo Aliceira. Bom dia a todos acompanhando o Bom Dia Maranhão. Esse acidente aconteceu ontem, domingo, por volta das 9 horas da manhã, no trecho de Campeste, Campeste do Maranhão, na altura do quilômetro 169 da BR-010. Foi uma colisão frontal de um carro de passeio, um Ford Car. Na Corvelinha temos essas imagens também. Onde vitimou a Stephanie Cardoso Lima. Ela estava trabalhando no local e, ao se deslocar, infelizmente, colidiu frontalmente. Quando ela invadiu a contramão de direção, vindo a colidir com a carreta que seguia sentido contrário, tirando a vida da passageira Stephanie Cardoso Lima. E a carreta saiu da pista também após o impacto. Oito caminhonetes Hilux que eram transportadas ficaram danificadas. E uma equipe da PRF realizou uma perícia no local com o intuito de esclarecer o motivo que levou o veículo pequeno a evadir a contramão. Até o momento, foi descartada uma possível manobra de ultrapassagem do Ford Car. Porém, a causa ainda vai ser investigada. Já o motorista da carreta apresentou lesões leves, um corte no braço, e foi atendido no local pelo Ossambu. E, Eduardo, e a Polícia Rodoviária Federal também prende três pessoas no final de semana dirigindo sobre o efeito de álcool. Todas as prisões foram aqui na região Tocantina, sendo uma em Porto Franco e duas aqui em Penatriz. A primeira prisão ocorreu por volta das duas horas da tarde de sábado, quando uma equipe da PRF estava em Porto Franco e compareceu no quilômetro 158 da BR-010 para atender um acidente envolvendo uma Toyota. e havia saído da pista. O condutor da caminhonete foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil após constatação de embriaguez. Foi preso em flagrante. A segunda prisão aconteceu também no sábado, por volta das quatro e meia da tarde, no quilômetro 256 da BR-010, aqui no município de Imperatriz. A equipe da PRF avistou uma motocicleta, cujo condutor também estava fazendo zig-zag, estava se desequilibrando na BR. E a Polícia Rodoviária Federal fez aquela parada, aquela abordagem e constatou também que o condutor estava totalmente embriagado. Ele foi preso em flagrante e conduzido ao plantão central da Polícia Civil aqui de Imperatriz. A terceira prisão também aconteceu aqui em Imperatriz, na BR-010, no quilômetro 254, por volta das 12h30 de ontem e domingo, onde uma ronda aqui no trinco urbano, a Polícia Rodoviária Federal percebeu também que o motociclista estava zig-zagueando no centro da cidade de Imperatriz. Foi parado, abordado e foi constatado também embriaguez. Foi preso em flagrante e levado também à Polícia Civil aqui de Imperatriz. Voltamos ao estúdio com você, Eduardo Aniceira. Obrigado, Gisele Alcimento. Começando a semana conosco, falando ao vivo do município de Imperatriz. Muito obrigado. A gente conta com a participação de Imperatriz durante toda a semana, trazendo as principais informações aqui ao vivo também no Bom Dia Maranhão. Agora, às 7 horas e 12 minutos, a gente percebeu aí, o Gisele trouxe, é um plantão movimentado lá no município de Imperatriz, também em toda a região Tocantina. Três pessoas presas aí conduzindo motocicletas ou então carros, conduzindo veículos sob efeito de álcool, o que já é uma irresponsabilidade, já é uma infração, ainda coloca a sua vida em risco e a vida de outras pessoas que estão trafegando, estão transitando pela BR-010, que corta a região Tocantina, mas também na área urbana dessas cidades, no caso as prisões foram em Porto Franco e também em Imperatriz, fazendo zigue-zague, manobra irregular. Já não basta pegar a moto ou o carro após ter consumido bebida alcoólica e ainda fica fazendo manobra irregular, colocando a sua vida em risco e a vida de outras pessoas. Lamentável. Três prisões e também lamentar esse acidente que acabou vitimando mais uma pessoa em um acidente, uma rodovia federal, aqui no interior do Maranhão, na BR-010, lá no município de Imperatriz. São destaques do município de Imperatriz, essas informações que foram repassadas aí pelo Geisel Nascimento. Agora, às 7 horas e 13 minutos, aqui no Bom Dia Maranhão, a gente confere agora o nosso giro de notícias. Durante o fim de semana, o Maranhão recebeu a terceira carreta de seis, com 69 toneladas de equipamentos de proteção individual doados por 26 empresas para serem usados por servidores, mesários e colaboradores durante as eleições deste ano. O material foi armazenado na sede do 24º Batalhão de Infantaria de Selva e será distribuído às 105 zonas eleitorais do Estado. O uso dos EPIs faz parte do plano de segurança sanitária desenvolvido pela Justiça Eleitoral com vistas a prevenir a transmissão da Covid-19. O governo do Estado divulgou o resultado da terceira pesquisa feita com alunos, pais e professores sobre a retomada das aulas na rede pública de ensino do Estado. Ao todo, 38.911 pessoas votaram na pesquisa realizada entre os dias 25 e 30 de setembro. A maioria, totalizando 60,54% dos votantes, não concorda com o retorno às aulas presenciais a partir da segunda quinzena do mês de outubro e 39,46% dos votantes são favoráveis ao retorno às atividades presenciais. O governador Flávio Dino explicou que, por enquanto, tudo vai permanecer do jeito que está, mas estuda a possibilidade da retomada das atividades. Foi assinada na última sexta-feira pelo governador Flávio Dino a lei que cria o aluguel Maria da Penha, destinado a mulheres vítimas de violência que não podem retornar aos seus lares. O programa, que será coordenado pela Secretaria de Estado da Mulher, propõe um valor mensal de R$ 600,00 em um período de até 12 meses. Mulheres em situação de vulnerabilidade e que tenham filhos menores de idade tem prioridade. E no próximo bloco, motoristas de aplicativos desenvolvem projeto para tornar trabalho mais seguro e tem a participação também de Silvão Alves no quadro de segurança. E mais, você vai saber como fica a previsão do tempo aqui na capital São Luís e em cidades no interior do estado. O intervalo é rápido, a gente volta já já com um Bom Dia Maranhão. Já estamos de volta aqui com o Bom Dia Maranhão na TV Difusora, agradecendo o carinho e a participação de todos as pessoas também que nos acompanham pelas redes sociais e também aqui na tela da TV Difusora. Obrigado pela sua companhia. Começamos a semana muito bem informado, como todos os dias, logo nas primeiras horas da manhã. É isso? E a Polícia Militar, por meio do Batalhão Tiradentes, tem intensificado as ações de combate a assaltos em coletivos aqui na capital São Luís. A nossa equipe acompanhou uma das abordagens feitas durante o fim de semana. A parada que o policial militar pede ao motorista é para levar segurança. Do lado de fora do coletivo, os homens são revistados e as bolsas também. Quem passa pela revista do Batalhão Tiradentes aprova a operação. É muito melhor eles fazer uma revista de todos os homens que passam dentro. É isso? Já do lado de dentro, as mulheres também obedecem as orientações das policiais. A gente está mais com o que anda acontecendo pela cidade. Sim, é muito bom. O Batalhão Tiradentes é um braço da Polícia Militar e funciona exatamente para garantir a segurança de quem anda de transporte coletivo em São Luís. A operação acontece todos os dias, mas no final de semana é intensificada. Hoje, por exemplo, são 30 homens trabalhando. Nove motos e quatro viaturas também são usadas nesta operação. As ações do batalhão foram reforçadas depois da morte do motorista de ônibus no mês passado na região da Coama. Toda vez que acontece um crime, a Polícia Militar em geral, ela intensifica ainda mais o que já vem sendo feito. Então, as abordagens são intensificadas, são reforçadas. Policiais tiram extra para poder cobrir o máximo de área possível e fazer tudo no limite que é dado a nós. Então, de acordo com a lei, a gente age justamente para impedir que o crime aconteça, para que o cidadão tenha a sensação de segurança e realmente tenha segurança. O batalhão Tiradentes atua nas áreas da Liberdade, Alemanha, Diamante, Retiro Natal, Camboa, Monte Castelo. O batalhão Tiradentes já vem ao longo de muito tempo mostrando muitos resultados. Quando essa operação começou, a gente conseguiu reduzir em 80% o índice de assalto a coletivos. Então, foi uma grande vitória, não para o batalhão, uma grande vitória para a sociedade. E ainda falando de segurança, motoristas de aplicativos desenvolveram um projeto que pretende tornar mais fácil a identificação dos veículos em ruas e avenidas da cidade. A medida quer tornar a atividade mais segura e colaborar com a ação da polícia. Na tentativa de assalto, o veículo foi atingido por balas em lugares diferentes. O motorista, que percebeu a ação, não sofreu nenhum dano físico. Este é o caso mais recente. Em muitos outros casos, os criminosos acabam levando o veículo ou até submetendo as vítimas a situações piores, em que alguns perdem a vida. Os dados da categoria apontam para 30 assaltos por semana na Grande Ilha. Nas avenidas ou dentro dos bairros, em qualquer horário, inclusive de madrugada, os motoristas de aplicativo desenvolvem o que muitos chamam de profissão perigo. Por isso, eles ajudaram a desenvolver um aplicativo para ajudar na segurança durante os trajetos. O adesivo é uma forma de identificar mais fácil os veículos que prestam o serviço e fazer as abordagens. Já temos uma boa quantidade de carros na rua já adesivados. E aí estamos aguardando o que foi prometido para a gente uma portaria, que nessa portaria estaria explicando como seria a abordagem nos veículos ao ser avistado com esse adesivo. E até então, nada. Já se passaram mais de dois meses. Os índices de assalto e roubo continuam só aumentando. O comandante da Polícia Militar diz que as abordagens têm sido feitas de forma geral dentro da Operação Ilha Segura. A Polícia Militar tem total interesse em articular, juntamente com a classe, a melhor segurança, baseada em informações deles. Eu tenho certeza que vai ficar realmente um equacionamento de que a polícia é distribuída nas ruas, aplicativo nas avenidas, abordagem policial. Isso vai conter a ação de criminosos e o transporte e locomoção de criminosos por esse tipo de veículo. Seguimos falando de segurança aqui no Bom Dia Maranhão. Já comigo, Silvan Alves. Muito bom dia, Silvan. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. Silvan, a gente já pega aí as duas matérias, as reportagens que passaram agora há pouco. Uma falando sobre essa questão da segurança no transporte público coletivo, né? A gente teve recentemente a morte daquele rodoviário, foram intensificadas as ações por parte da Polícia Militar e também essa questão de assalto a motorista de aplicativo que tem acontecido muito. Como é que está essa situação, Silvan, que você percebe? Deu uma melhorada? Como é que você percebe essa situação? Olha, a questão dos assaltos a ônibus, sem sombra de dúvidas, ela deu uma melhorada, né? Porque estava havendo uma média muito alta de assaltos. Isso desde o período da pandemia para cá e no período da pandemia ficou difícil, porque era difícil até você conseguir registrar essas ocorrências, né? Mas houve uma melhorada depois, infelizmente, depois da morte daquele pai de família do rodoviário que infelizmente acabou perdendo a vida. Houve o reforço, a retomada do Batalhão Tiradentes, que foi um batalhão criado com essa finalidade de fazer esse tipo de abordagem, coisa e tal. O Batalhão Tiradentes, que estava restrito aqui à área da Liberdade, Camboa, nas suas ações, agora voltou novamente a fazer esse tipo de trabalho de abordagem no transporte coletivo. Acabar não acaba, não é? Porque isso é uma coisa que não vai se acabar nunca. Mas, por exemplo, ontem já houve um assalto na região da Ribeira, na região da Zona Rural, que é um ponto crítico também. Precisa haver um direcionamento. Isso a ônibus, Silvan. Assalto ao ônibus na saída do terminal lá da Ribeira. Os indivíduos lá acabaram roubando todos os passageiros que estavam nesse ônibus que iam para a Zona Rural. Então, essa é a preocupação. Existem os pontos que foram elencados, pontuados aí para que essas operações ocorram. Já o caso dos motoristas de aplicativo, Eduardo, as associações dos motoristas dizem que dá uma média de 30 assaltos por semana, que é uma média altíssima, não é? Aí você ultrapassa totalmente até o total de assaltos a ônibus, se confirmada essa estatística. Eu sei que, na realidade, há realmente uma incidência muito grande de assaltos. Você registra 3, 4 assaltos por noite, e são assaltos violentos, com tiros, motorista colocado como refém na mala. Tem muitos casos desse tipo aí. O que estava sendo discutido e que agora parece que a solução seria essa, uma espécie de um adesivo que facilita a visualização feita pelo pessoal na rua. Porque atualmente, essa abordagem já é feita por amostragem, não é? Não tem como você saber se o carro é um carro de aplicativo para se fazer abordagem. Então, a categoria aí dos aplicativos, eles estão colocando, já tem alguns carros que já tem esse adesivo que facilitaria essa identificação aí no momento em que eles estiverem circulando. Porque muitas das vezes, o motorista está até na mala e você não sabe. E ajuda o trabalho da polícia também. Sim, ajuda, com certeza. Dá uma colaboração muito grande aí para o trabalho feito pela polícia. Eu acho que qualquer tipo de ação, de medida adotada para esses motoristas de aplicativos, para melhorar a segurança, é muito importante. Porque ali eles estão sozinhos, né? São pessoas que estão dirigindo, saindo em busca do dinheiro, da renda financeira, do trabalho. Sim. E não sabem as pessoas que vão pegar, né? Os passageiros, enfim, não tem escrito na testa da pessoa. Isso, exatamente. Se a pessoa é uma pessoa de bem, é um ladrão, um bandido. Enfim, então acho que essa questão do adesivo é uma medida boa, mas é claro que outras medidas têm que vir aí. Deve ter melhorado. Deve ser adotado para melhorar a segurança desses motoristas de aplicativos que ficam aí, muitas das vezes, vulneráveis à ação criminosa. Como você disse, Silvão, o número que chega a ser, às vezes, de 30 assaltos ou correntes criminosas por semana é um número bastante elevado. Silvão, outro assunto importante deste fim de semana, aconteceu na sexta-feira à noite, mas rendeu aí durante todo o fim de semana e promete ainda muito debate, muita discussão a respeito, que foi um fato lamentável, que foi um acidente que aconteceu no supermercado Matheus, no bairro do Vinhais, acabou, infelizmente, vitimando uma pessoa, tirando a vida de uma pessoa e deixando outras oito pessoas feridas. Continua sendo investigado, né, Silvão? Na verdade, tem três frentes de investigações que foram abertas. A investigação feita pelo Ministério Público do Trabalho, a investigação feita pela promotoria do consumidor, com a promotora Lídia Cavalcante, também determinou a abertura de um procedimento, e mais o inquérito que foi instaurado pela SIC, ou, desculpe, pela SHPP, Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa. Já que houve uma morte, né, Silvão? Isso, em função justamente dessa morte. Então, a Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa instaura o inquérito, por fora, o inquérito feito pela promotoria do consumidor, né, e também o inquérito feito pela promotoria, pelo Ministério Público do Trabalho. As perícias foram feitas, o trabalho da perícia é de fundamental importância, não é? Inclusive, a perícia juntou... Como em qualquer ocorrência, né? Sim, sim, sim. A perícia juntou um vídeo que está circulando nas redes sociais, que é um vídeo que mostra que já havia um comprometimento de uma das estruturas, isso, dias antes desse acidente, havia um comprometimento de uma dessas estruturas da prateleira, parece que ela tinha sido removida de um lugar para o outro, e aí ela cedeu, ficou um pouco, e aí algum funcionário, um funcionário lá dessa rede filmou e colocou nas redes sociais o perigo que estava tendo. Então, isso já é um instrumento, não é? Que vai ajudar muito no andamento dessas investigações. Claro que vai ser estudado, Sim, claro, lógico, lógico. Os funcionários começam a ser ouvidos hoje, não é? Tanto no inquérito policial quanto também no inquérito aberto pelo Ministério Público, assim como também esses laudos começam a serem formatados agora para dar um corpo à investigação que está em andamento. Infelizmente, houve a perda de uma vida, não é? E oito pessoas acabaram ficando feridas. Pois é, uma jovem de 21 anos, lamentavelmente, daquele acidente. Se houver até uma mobilização muito grande, você, inclusive, esteve lá na noite, eu estive lá pela manhã já no sábado, a movimentação ainda era muito grande, dos funcionários, enfim, corpo de bombeiros também, apesar do resgate ter acabado. O trânsito ficou difícil porque foi muita gente para lá. Claro que a gente... Isso está à noite da sexta, né, Silvio? É, isso. Entende a preocupação das pessoas, porque muita gente queria... Sim, claro. Informações de familiares, amigos e tal, amigos que trabalhavam, que trabalham lá, e aí isso gerou uma dificuldade até para o trabalho feito pela polícia. Você tem uma ideia, 300 bombeiros, entre os militares e os militares e civis, trabalharam lá num trabalho de 11 horas, que foi um trabalho realmente exausto, um trabalho feito pelo pessoal do corpo de bombeiros. E o próprio corpo do governo, secretários estaduais que estiveram lá, a própria segurança, saúde, direitos humanos, pelas imagens, a gente percebe que o acidente foi de fato grave, Silvio, e lamentavelmente tiveram oito pessoas feridas e uma morte, mas acho que até as próprias autoridades, pessoas, a mobilização que foi feita esperava até uma tragédia maior. Claro que foi uma tragédia, mas uma tragédia até maior pelo tudo aquilo que foi montado. De maior proporção. A estrutura que foi montada pelas imagens que a gente percebeu e pela própria situação, mas enfim. A gente lamenta, foram oito pessoas feridas, uma jovem acabou perdendo a vida, uma morte, mas agora vai ser investigado, como você disse, pelo Ministério Público do Trabalho, Ministério Público, promotoria do consumidor e também pela Polícia Civil. Obrigado, Silvão. Ok. Bom dia, Eduardo. Bom dia a você, bom dia a todos. Silvão Alves, que apresenta todos os dias aqui de segunda a sexta-feira o Bandeira 2 aqui na tela da TV Difusora, antecedendo o Bom Dia Maranhão, deixando você logo nas primeiras horas da manhã, a partir de seis horas, muito bem informado, Bandeira 2 aqui na TV Difusora. A gente segue com o Bom Dia Maranhão e no próximo bloco tem a participação de John Putri, nosso quadro de política. Você vai acompanhar como tem sido a agenda dos candidatos aqui na capital São Luísa. E claro, a gente vai trazer vários debates a respeito da política, toda a movimentação dos candidatos na corrida eleitoral deste ano e tem também pesquisa de intenção de votos em município aqui da Grandilha. E mais, claro, como foi a participação dos times maranhenses no nosso quadro de esporte nos campeonatos brasileiros das séries B, C e D. Então sai daí que tem muita informação para você aqui no Bom Dia Maranhão que volta já já. Bom Dia Maranhão está de volta. Agora a gente segue para o município de Caxias onde a Polícia Militar recuperou motos roubadas durante o fim de semana. É a Raquel Souza ao vivo que tem mais detalhes a respeito deste assunto. Muito bom dia, Raquel. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos que nos assistem. Pois é, nesse fim de semana a Polícia Militar de Caxias recuperou aí mais três motocicletas que foram roubadas. No primeiro caso a vítima teve a motocicleta roubada por uma dupla que ainda não foi identificada pela polícia cedo da manhã de sábado, do último sábado. Por volta de oito horas o veículo foi encontrado por policiais da Rádio Patrulha. E segundo o veículo ele foi recuperado durante uma barreira. O indivíduo conduziu uma motocicleta sem placa. Então, por meio da identificação veicular aí foi averiguado que a placa da motocicleta possuía registro de roubo. O condutor foi apresentado na delegacia de polícia civil. E nessa mesma barreira a polícia avistou o indivíduo que estava estacionando o veículo às margens de uma rodovia e em seguida ele adentrou um matagal. Os policiais iniciaram aí buscas, diligências para localizar o suspeito mas não foi possível capturá-lo. O veículo teve a sua identificação veicular e é comprovada no caso o veículo realmente produto de roubo e o veículo também foi levado para a delegacia. Os três veículos na verdade. Lembrando, Eduardo, que com esses três últimos veículos a Polícia Militar de Caxias soma mais de 226 veículos recuperados somente este ano aqui na área do segundo BPM. Então, aí muito veículo na verdade recuperado, né? Subo comando aí agora também do Major Krayesk Daniel Krayesk e na verdade uma boa computabilidade de veículos recuperados. Eduardo. Obrigado, Raquel pela sua participação aqui no Bom Dia Maranhão trazendo as informações aí do município de Caxias e da região. Boa semana para você, muito bom trabalho aí a nossa equipe, toda a nossa equipe da TV Difusora no município de Caxias. A gente percebe esse trabalho importante na cidade de Caxias a operação inclusive que está sendo desenvolvida, a cidade segura na cidade de Caxias. Muito veículo recuperado, mas prova que muito veículo foi roubado, né? O trabalho de prevenção é super importante, menos mal que mais de 200 veículos como a Raquel trouxe aí conseguiram ser recuperados e claro, vão ser restituídos aí aos proprietários de origem, aos proprietários que devem, claro, pagar pelo carro e tem o direito de ter o seu veículo. Muitas armas também apreendidas, inclusive armas de fogo, não só armas brancas mas armas de fogo apreendidas também na cidade de Caxias e na região por essa operação que está sendo desenvolvida pela Polícia Militar lá da região de Caxias. Agora 7 horas e 36 minutos e o Ministério Público está propondo acordos para quem teve equipamentos apreendidos durante a operação de combate à poluição sonora realizada na orla da região metropolitana. A medida evita a sequência do processo judicial. Já se passaram três fases da operação Apócrates de combate à poluição sonora nas praias ao longo da Grande Ilha com foco principal naquelas localizadas em São José de Ribamar com Maraçagi e Meio. Ao longo de três semanas cerca de 50 veículos foram apreendidos sendo 30 carros e 20 motos além de aparelhagem de som e 30 pessoas foram presas. A partir da lei anticrime o Ministério Público está propondo um acordo de homologação judicial relacionados aos materiais apreendidos e já periciados que deverão ser destruídos e as sobras enviadas para a reciclagem. É você evitar o processo porque basicamente o que nós precisamos de comprovar o crime é a perícia. Como nós temos todos os equipamentos nós estamos trabalhando com um perito criminal oficial esses equipamentos estão todos calibrados aferidos então qualquer questionamento vai ficar meio complicado então é perda de tempo e perda de dinheiro porque você vai ter que contratar um advogado vai ter que ficar comparecendo a audiências e o risco é muito grande de uma condenação. Semanalmente os órgãos envolvidos nas operações se reúnem como forma de debater novas estratégias a operação que acontece na orla da Grande Ilha que não tem prazo para encerrar. O promotor de justiça do controle externo da atividade policial destacou que a poluição sonora é porta de entrada para vários outros crimes como tráfico de drogas prostituição e danos materiais a intenção com a operação é trazer paz e sossego ao ambiente público e familiar neste caso a praia. A presença do Estado regulando você dizendo olha sociedade tem que viver respeitando as leis essa é a grande mensagem que a gente deixa para a população o Ministério Público aqui através dos promotores do controle externo Paulo Roberto Ramos o Cláudio Guimarães eu e o doutor Reinaldo Campos que é da Raposa nós somos promotores de campo a gente não é muito apegado a gabinete nosso trabalho o tempo todo é estar ali junto com esses órgãos trabalhando a segurança pública. Pois é a presença do Estado não só na praia mas em qualquer local que evita a baderna evita a desordem e a praia é um ambiente público tem pessoas como a gente disse anteriormente no início do jornal a gente inclusive mostrou que segue essa operação que é justamente a questão do respeito fundamental a palavra do promotor a questão do respeito as pessoas devem se respeitar isso aí já é tudo para se evitar violência se evitar crimes e tornar um ambiente mais agradável 7 horas e 39 minutos a gente segue com o Bom Dia Maranhão já em Imperatriz uma ação fiscalizou o cumprimento de recomendações sanitárias em bares lá no município de Imperatriz e restaurantes a fiscalização aconteceu em 8 bairros a equipe da prefeitura de Imperatriz continua com o trabalho educativo preventivo e de orientação durante a fiscalização foram mais de 60 estabelecimentos visitados pela equipe da prefeitura municipal apenas um foi notificado para ausência de documentação as rotas e abordagens irão continuar diariamente aqui na cidade de acordo com o secretário de governo neste momento a população está mais prudente e obediente no cumprimento das normas nesses locais que foram fiscalizados o secretário reforça ainda que todos os bares casas de eventos e similares estão se adequando e cumprindo as normas estabelecidas em decreto o setor de bares restaurantes e similares semana passada os decretos anteriores já flexibilizamos de 50 para 60% flexibilizamos para a pista de dança mais condisciplinadores a montagem de palcos provisórios o som automotivo então a gente está realmente num momento de flexibilização mas a gente pede a prefeitura de imperatriz que a população se previna evitem aglomerações e se ao sair a noite chegar em um local e estiver cheio procure outro local pois é importante ainda seguir as recomendações sanitárias e dados do tribunal superior eleitoral apontam queda no número de jovens aptos a votar nas eleições deste ano muitos que já tem a idade mínima para votação sequer fizeram a solicitação de um título de eleitor mesmo assim mais de um milhão de jovens entre 16 e 17 anos devem ir às urnas no mês de novembro assim que completou 16 anos de idade a Lucélia não pensou duas vezes já solicitou o título eleitoral e vai votar nas eleições desse ano pela primeira vez está feliz em poder contribuir para o exercício da cidadania é a primeira vez que eu vou votar e vou ficar feliz porque eu vou escolher o candidato que eu vou votar é mas ao contrário da Lucélia muitos adolescentes que já chegaram nessa faixa etária não se interessaram em solicitar o título dados do tribunal superior eleitoral mostram que caiu o número de jovens eleitores aptos a votar nas eleições desse ano acredita-se que a pandemia do coronavírus possa ter influenciado no receio de ir às urnas em 2016 eram 2,3 milhões de jovens eleitores esse ano o número caiu para 1,30 milhões um dos motivos que fazem a participação dos jovens na faixa etária de 16 a 17 anos ser de extrema importância no processo eleitoral é o acesso que eles têm em relação à informação apesar de não ser obrigatório o voto entre adolescentes foi instituído desde a Constituição de 1988 embora a adesão não tenha sido imediata o TSE informou que 147,9 milhões de brasileiros poderão votar nas eleições municipais desse ano desse total 1,030,563 são jovens de 16 ou 17 anos o que equivale a 0,7% do eleitorado mas ainda com base em dados do TSE houve aumento no número de idosos acima dos 70 anos aptos a votar uma coisa certa o voto consciente e responsável é uma das melhores formas de exercer a cidadania e ajudar a construir um país melhor o voto é obrigatório para aqueles que são alfabetizados maiores de 18 anos e com menos de 70 anos para aqueles que tem mais de 70 anos e tem entre 16 e 18 o voto é facultativo todos os votos são fundamentais então participe compareça no dia da eleição e exerça o seu direito e começa hoje a rodada de sabatinas promovida pela TV Difusora com candidatos a prefeitos no município de Imperatriz já está tudo pronto para o início da rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de Imperatriz nos bastidores as equipes técnicas realizaram os últimos testes com os equipamentos e os ajustes no cenário a sabatina com os candidatos à prefeitura de Imperatriz começa nesta segunda-feira e vão acontecer no programa na hora D terão duração de 30 minutos divididos em dois blocos de 15 minutos o sistema Difusora reforça o seu compromisso com a democracia e abre a programação para que os eleitores acompanhem as propostas e ideias dos candidatos à prefeitura da segunda maior cidade do Maranhão por isso a gente tem aqui a ousadia de ouvir os 11 candidatos a prefeito de Imperatriz é o espaço democrático que a gente abre para ajudar você eleitor a decidir melhor pelo seu voto afinal de contas é o seu voto consciente que vai melhorar a cidade onde você mora na última segunda-feira o sistema Difusora Imperatriz promoveu uma reunião com os representantes de partidos políticos que concorrem às eleições desse ano e apresentou as regras e o formato da sabatina e do debate do próximo dia 28 com os candidatos a prefeito do município a ordem das participações foi definida por meio de sorteio nesse momento de pandemia a gente também vem colocando essas questões colocando distanciamento e fazendo da melhor maneira possível para respeitar todos os protocolos a sabatina com os candidatos de Imperatriz vai acontecer entre os dias 5 a 19 de outubro a partir do meio dia os temas serão variados e os telespectadores também vão participar por meio de perguntas enviadas por vídeo a gente vai estar transmitindo os debates pelas nossas redes sociais e também pela rádio daqui de Imperatriz alcançando um público muito maior alcançando ouvinte portanto ninguém ficando de fora desse processo eleitoral Pois é a TV Difusora e a Rádio Difusora Sul fazendo seu papel democrático só reforçando a sabatina começa hoje e segue até o dia 19 de outubro a partir do meio dia no programa Hora D em Imperatriz importante é a participação dos candidatos para ouvir as ideias ser questionada sobre temas importantes saúde, educação transporte público mobilidade urbana enfim sobre os vários temas vale a pena você conferir você que mora no município de Imperatriz e claro toda a região Tocantina já que a cidade de Imperatriz é uma cidade super importante na região e a TV e a Rádio Difusora TV Difusora Sul Rádio Difusora Sul aí levando para você essas informações nesse trabalho democrático que sempre a Difusora tem em todos os anos de eleição principalmente reforçando Confira agora a agenda dos candidatos à Prefeitura de São Luís para esta segunda-feira Bira do Pindaré visita às 8 horas da manhã o Arraial na zona rural de São Luís às 16 horas conversa com a direção do Sindicato dos Bancários no centro da cidade e às 8 horas da noite diálogos com a comunidade no bairro João de Deus Eduardo Braide participa de entrevista em rádio local pela manhã à tarde faz gravação de programa eleitoral e à noite concede mais uma entrevista a uma rádio local Geisael Marques pela manhã participa de sabatina em uma rádio local à tarde entrevista em uma TV local às 15 horas reunião com líderes e representantes da Feira Livre e às 16h30 cumpre agenda no bairro do Monte Castelo Estes dias participa pela manhã de debate virtual promovido pelo senador Paulo Paim sobre cotas raciais nas eleições às 15 horas já no período da tarde visita ao Sistema Nacional de Empregos o Cine e às 17 horas gravação de conteúdo para as redes sociais Silvio Antônio às 9 horas da manhã tem reunião com apoiadores à tarde concede entrevista a uma rádio local ainda à tarde também concede entrevista a uma TV local e à noite tem reunião com movimentos políticos Franklin Douglas pela manhã participa de panfletagem na agência da Caixa Econômica no bairro de Fátima em defesa do auxílio emergencial à tarde acompanha o vice-candidato em uma entrevista a uma TV local e à noite concede entrevista a uma TV local Neto Evangelista participa pela manhã de reunião com equipe de campanha às 15 horas tem gravação de material de campanha ainda pela tarde às 17 horas faz panfletagem no bairro da Coab e às 18 horas tem reunião com representantes da Sociedade dos Cardiologistas do Maranhão Rubens Júnior pela manhã às 10 horas participa de Sabatina em Jornal Local à tarde às 15h30 tem caminhada no bairro Vicente Fialho e às 17 horas faz caminhada no bairro Santa Cruz Pois é os outros candidatos não enviaram agenda até o fechamento desta edição e a pedido do Sistema Difusora de Comunicação o Instituto Exata realizou uma pesquisa de sondagem eleitoral no município de Paço do Lumiar município localizado aqui na Grande Ilha vamos conferir na tela Se a eleição para prefeito de Paço do Lumiar fosse hoje e os candidatos fossem esses em quem você votaria? Fred Campos tem 36% da intenção de votos Paula Azevedo 28% Carla Maria 4% Edinaldo Moura 2% Francisco Neto 2% Banaldo Iguaíba 1% Nenhum branco ou nulo somam 17% Não sabe ou não responderam 10% Na sua opinião quem você acredita que vai ganhar a próxima eleição para prefeito? 39% acreditam que é Fred Campos Paula Azevedo tem 24% Carla Maria 2% Mesmo percentual de Gilberto Aroso 2% Edinaldo Moura 1% Também tem 1% Francisco Neto e Banaldo Iguaíba Não sabe ou não responderam somam 30% A pesquisa também verificou a intenção de votos para governador A pergunta foi A próxima eleição para governador será em 2022 Mas se a eleição fosse hoje em qual desses políticos você votaria? O senador Everton Rocha tem 41% da intenção de votos Um candidato apontado pelo grupo Sarney 16% da intenção de votos O vice-governador Carlos Brandão 8% Nenhum deles somam 19% Não sabe ou não responderam 16% Mas se a eleição 4 pessoas foram ouvidas em Passo do Lumiar entre os dias 22 e 25 de setembro A margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos O intervalo de confiança é de 95% Então você verificou a pesquisa feita pela Exata a pedido aqui do Sistema Difusora de Comunicação no município de Passo do Lumiar A gente segue falando de política agora com a participação de John Coutrin Já está aqui comigo John Coutrin Muito bom dia John Bom dia Bom dia a todos John a gente começa falando eu passei agora repassei a agenda de um dos candidatos que foi o Rubem Júnior e também ficou faltando a agenda por exemplo do Carlos Madeira que é outro candidato também a prefeito de São Luís Um passou por um período de Covid já teve a agenda cancelada segundo recomendação médica foi apontada inclusive pela assessoria do Carlos Madeira e o Rubem Júnior estaria também com uma suspeita estaria se sentindo um pouco incomodado É isso É isso Eduardo No caso do Carlos Madeira o Carlos Madeira participou de um debate no sábado e depois desse debate eles sentiam desconforto respiratório Cansaço né John Cansaço exatamente o Carlos Madeira que até recentemente estava internado se recuperando da Covid-19 ele teve alta recentemente mas tem ainda preservado alguns sintomas né isso é normal da Covid-19 você às vezes não tem a carga não tem a carga viral no organismo mas você ainda tem uns sintomas porque esse organismo continua reagindo o sistema imunológico continua reagindo e às vezes afeta alguns órgãos no caso os pulmões coração entre outros então o Madeira ele foi ao hospital ainda no sábado e os médicos recomendaram Carlos Madeira aí que ele ficasse em repouso por 48 horas ou seja de sábado até hoje e depois será feita uma nova avaliação em relação a ele e aí saberá se ele poderá continuar com as atividades de campanha em relação ao Rubens que a assessoria de comunicação já confirmou que ele não tem mais o vírus isso foi confirmado pela assessoria de comunicação em relação ao Rubens Pereira Júnior candidato a prefeito de São Luís do PCdoB há uma suspeita o Rubens começou a sentir aí também desconfortos desde sexta-feira né desde a sexta-feira e desde sexta-feira o Rubens Júnior já fez dois exames dois exames para identificar se há a Covid o vírus da Covid no seu organismo todos os dois exames realizados de sexta até sábado domingo não confirmaram mas o que que acontece o Rubens cancelou a sua agenda o Rubens Pereira Júnior cancelou a sua agenda eu falava agora há pouco com ele com o próprio Rubens Júnior agora há pouco em poucos instantes e o Rubens Júnior me disse o seguinte olha eu estou com febre e dou no corpo né febre e dou no corpo e por isso estou recolhido ele vai fazer um novo exame ainda hoje para confirmar se realmente é a Covid-19 mas por enquanto o Rubens Pereira Júnior está de repouso né encontra-se em repouso e mais com tudo indica com alguns sintomas da Covid-19 como dor no corpo e febre vamos aguardar aí o exame que será feito hoje responsável é o candidato Rubens Júnior já que está se sentindo mal e é uma rotina mesmo de forma desgastante essa rotina dos candidatos a prefeito muitas caminhadas panfletagens entrevistas enfim desejamos saúde tanto para o Carlos Madeira quanto para o Rubens Júnior dois candidatos a prefeito aqui de São Luís John só para a gente encerrar nacionalmente essa rixa ainda envolvendo o Guedes e também o Maia como é que está essa situação? os dois vão conversar hoje vai acontecer um jantar entre o Guedes e o Maia uma briga foi uma briga que ocorreu entre eles briga explícita e no sentido de apaziguar o Renan Calheiros mobilizou aí esse encontro esse jantar e na casa do ministro do TCU Bruno Dantas lembrando que o Guedes também está em rota de conflito com o ministro do desenvolvimento Rogério Marinho os dois também trocaram fartas publicamente dois ministros e espera aí portanto também que o próprio presidente entrou no jogo é para tentar apaziguar essa situação ok John a gente espera amanhã aqui no Bom Dia Maranhão trazendo mais informações a respeito de política obrigado John até amanhã boa semana John Coutrin que está todos os dias aqui com a gente de segunda a sexta-feira falando de política aqui no Bom Dia Maranhão e agora a gente fala de esporte a gente começa falando do Motoclube que finalmente conseguiu sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série D o Papão venceu em casa jogando aqui em São Luís no estádio Nozinho Santos o River do Piauí pelo placar de 2 a 0 os gols foram marcados por Leone contra e Gleidson para o time maranhense o Moto agora soma quatro pontos e ocupa a sexta colocação está apenas um ponto da zona de classificação na próxima rodada o Motoclube enfrenta o Juventude Samas é isso aí vai ter duelo maranhense na próxima rodada o jogo está marcado para o próximo domingo dia 11 às 3h30 da tarde esse jogo que acontece no município de Pinheiro vai ser contra o Juventude Juventude que perdeu nessa rodada que é o outro representante maranhense na Série D teve mais representante maranhense em campo agora a gente muda a série vamos para a Série C quem está por lá é o Imperatriz e olha o cavalo de aço não vai nada bem o Imperatriz perdeu mais um jogo na competição para o Manaus pelo placar de 1 a 0 e amarga a lanterna da chave com apenas um ponto são sete jogos com seis derrotas e um empate mas a gente lembra que o Imperatriz tem alguns jogos a menos o time e a equipe teve problemas por conta da Covid já na Série B o nosso representante maranhense o Sampaio Corrêa vai se equilibrando jogando em casa no Castelão o Tubarão venceu mais uma no campeonato dessa vez o triunfo tricolor foi em cima do CSA de Alagoas o Sampaio venceu pelo placar de 1 a 0 o gol foi marcado de cabeça pelo meio atacante Gustavo Ramos mesmo com a vitória o time maranhense permanece na zona de rebaixamento mas há apenas dois pontos de sair da zona da degola e vale lembrar que o tricolor maranhense tem partidas a menos do que os outros times o próximo confronto do atual campeão maranhense é nada mais nada menos do que contra o Cruzeiro que também está na zona de rebaixamento e tem o mesmo número de pontos do Sampaio Corrêa a partida está marcada para a próxima quinta-feira às 18h30 no Mineirão em Minas Gerais pois é o Sampaio que vai se reabilitando teve também alguns jogadores infectados tem alguns jogos atrasados o Sampaio pode subir ainda muito na tabela com a realização desses jogos pois é para falar a gente falou agora há pouco sobre moto e juventude só confirmando o Juventude Samas que é o time aqui no interior do Maranhão infelizmente não teve o mesmo desempenho do moto e perdeu na última rodada para o Autos do Piauí que lidera a chave que estão moto e juventude mesmo jogando em casa aqui no Maranhão o Juventude Samas foi derrotado pelo placar de 2x1 para o time piauiense como eu já disse na próxima rodada o Juventude enfrenta o moto no duelo das duas equipes maranhenses na competição partida que está marcada para o próximo domingo no município de Pinheiro no estádio Pinheirão entre Juventude e moto e o Bom Dia Maranhão fica por aqui foi só o começo de semana eu estarei até sexta-feira lembrando a partir das 7h da manhã aqui no Bom Dia Maranhão na TV Difusora te convido a ficar muito bem informado seguir acompanhando aqui a programação da TV Difusora no SBT também vai ter agora o primeiro impacto com o Marcão do Povo logo depois às 11h da manhã tem o Tudo de Bom ao meio dia tem o Hora D e às 7h20 da noite tem o Jornal da Difusora também acompanhe as informações fique bem informado no nosso portal ma10.com.br falando de vários assuntos vários temas trazendo muita informação para você também na internet cheque lá ma10.com.br e fique muito bem informado informado a todos uma ótima segunda-feira uma ótima semana a gente se vê amanhã a partir das 7h da manhã o nosso encontro marcado com formação com muita responsabilidade você já sabe é aqui na TV Difusora até amanhã tenham todos uma ótima semana e aí a gente se vê Legenda Adriana Zanotto